E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui com mais uma Play de Heroes Evolved trazendo aqui o Champ Bartolomeu pra vocês, beleza? E eu quero trazer uma build pra vocês com ele é por isso que eu tô trazendo a team ligando agora, cara. Vai se ferrar, sai daqui. Não. Droga. E... Eu quero trazer uma build pra vocês aqui com esse Champ que tá muito da hora, muito boa. Vale muito a pena. Não importa se eu vou ganhar ou perder aqui, cara. Eu quero mesmo mostrar essa build pra vocês. Vocês vão ver. É uma build bem boa. Vou tentar não fedar aqui. Eu não jogo muito com corpo a corpo e nem muito com Bartolomeu, cara. Mas eu achei essa build muito boa. Então eu quero trazer pra vocês aqui, galera. Vou mostrar o primeiro farm a polia. Dá uma relaxada aí, Federer. boa. Acho que ela tava... Ficou off. Eu podia ter pulado nele, mas eu vou dar um segurada. Beleza, agora a gente já tem a bota. Opa, voltou. Ah, agora eu tomei. Tomei na rabiota. Olha aqui, Federer, filha de uma mãe, cara. Obrigado, Freya. Nossa, o pingue subiu pra caramba agora, véi. Do nada assim, estrondou. Eu odeio quando o pingue sobe assim do nada, véi. Sozinho. Complicado isso aí, véi. Tá morado lá do servidor do game, porque olha, é complicado. Nossa, ainda fui tentar. Por que que eu fui tentar ainda, né, véi? Boa. Vamos tentar roubar aqui. Nossa, que burrice, cara. O que que a Minerva tá fazendo, véi? Cara, o que que a Minerva tá... Boa. Protege a torre lá, cara. A mana dele já desceu bastante. Tem que tomar cuidado aqui, cara. Ele é um... Ele é um campeão que precisa de mana, tá, galera. Nossa, que distância. Porque tu pode ver que as habilidades dele consumam bastante mana. Eu não posso tacar nada, cara. Eu tenho que proteger a torre aqui, caramba. Protege o máximo que der. GG, levaram a torre. Mas aqui a gente pode salvar ainda. Boa. Não pode mais. Ataca, tio. Boa. 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 Tô na merda de vida. Por que que tu puxou o minion, cara? Tu puxou o minion e não puxou a freira Não consegui entender ainda, velho Essa aqui tá se matando direto também, né? Pior que eu Beleza Ah, Freira, aí tu tá meio rateia, né? Sorte que ela lutou Ah, pega ela, boa Boa A gente vai terminar com mais assistência do que kill aqui, velho É, o cara dá GG logo, cara Boa demais Beleza Boa, nossa, mas também Pegando todas as kills também pra ele, cara A gente vai ficar só no auxílio mesmo A gente vai ficar só no auxílio mesmo O que que o Grão tá fazendo lá, cara? Eu não vou voltar, velho Eu mandei ele vazar na banda Vamos pegar o buffzinho aqui Já pegaram Já pegaram Vixe, deixaram a torre livre aqui, cara Vamos levar as torres, então Nossa, sorte que ela errou esse stun, cara Eu tava ferrado Beleza Beleza Vai ter até levar o dragão, cara Protegue nosso Heiress Beleza Todo mundo atacando Eu vou focar a torre, então Nossa, que nervosa, manuco Vou pegar o Eros aqui, então Ah, cara Que menino é o filho da mãe Agora é minha Boa Boa Por isso que eu gosto dessa build, cara Boa Vamos limpar aqui, então A mid Ah, cara Que dragão, cara Pelo amor de Deus, time Tô de brincadeira comigo, cara Ah, cara Ah, cara Vamos matar o carro Vamos matar o carro Para o inimigo é a morte Vamos matar o carro Vamos matar o carro Vai, 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 vai Vai, 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 vai É muito dano É muito dano, cara Ele tá tankando muito também Nossa, olha que lagou tudo aqui agora, hein Eu tô vazando, velho Recuperar o HP Nossa, o WhatsApp chato, cara Nossa, onde é que foi pegar o stun da bicha? Boa Boa Beleza Beleza GG Vamos ver como é que a gente terminou, cara Nossa, quase pegamos mais mérito 9 barra 2, cara Nossa Muito boa Morreu só duas vezes, cara Então, beleza, galera Vamos voltar Vamos voltar para a nossa build E eu volto já, beleza? Beleza, galera Voltamos aqui E seguinte Vamos começar com a build aqui Eu vou explicar para vocês, beleza? Primeiro a gente começa com botas guardiãs, cara Que ela te dá 35 de armadura E além disso Ela te dá mais velocidade de movimento de 80, é claro Porque ela é uma bota Mas o bom dela mesmo Para off tank Tanto para off tank Como para tank Que ela te dá 35 de armadura E concede 70% de chance De bloquear 30 de dano Para heróis corpo a corpo Então por isso que ela é uma básica e boa Eu acho que tanto para tank Quando para off tank é bem boa Vale a pena para eles, tá? E para o Bartolomeu vale muito a pena Por segundo, cara Eu coloco força da luz Esse martelão aqui Que ele te dá vida 250 de vida E te dá 5 de regeneração de vida Então como tu é um tank Um off tank Tu precisa ter uma vida, é claro É porque Tu vai sempre vai estar Na linha de frente das batalhas Então tu precisa de vida Tu precisa de uma regeneração de vida E ele tem o não acumulável De causa 30 de dano mágico Por segundo Os inimigos próximos É um dano adicional De 200% de tropas E criaturas selvagens E é um adicional É um não acumulável Muito bom, cara Tá bom? Porque com esses 200% aí De dano adicional Em tropas E criaturas selvagens É... Tu vai poder farmar bem Aí na tua lane Tu vai poder dar uma pressão Na lane aí Porque tu vai eliminar Os minions bem mais rápido Então tu vai poder dar uma pressão Mais forte na lane É... O que isso vai encarretar Que daí tu vai dar uma pressão No inimigo também E o inimigo vai ficar mais recuado E tu vai ficar mais ofensivo E isso é muito bom É sempre bom deixar o inimigo Recuado na lane dele Então por isso que esse item aqui É bem bom Eu já coloco ele em segundo já Pra tu poder farmar bem Pra poder comprar os outros itens Em terceiro, cara Eu já meto o coração de Jade, cara E ele vai te dar 250 de vida Vai te dar 200 de mana E vai te dar 20 de resistência à magia Tá bom? É... O Ertholomeu, cara Ele precisa bastante de mana, tá bom? Porque as habilidades dele Ele requer mana Então usa bastante mana E... Por isso que eu usei esse item aqui Pra dar mais 200 de mana, tá bom? E isso de Davide e mana Ele tem o não acumulável Que existe 20 de magia E ele tem a habilidade ativa Cara, que heróis corpo a corpo Eles ficam imunes A atordoamento, lentidão E mobilidade por 3,5 segundos É... Ou seja Tu vai ficar imune ao stun do Vince Ao stun da ult Da Minerva A lentidão E assim por diante, cara Vários outros heróis Que dão lentidão E tu vai poder ficar aí 3,5 segundos imune É... E isso é muito bom, cara Muito bom mesmo É... Beleza Vamos pro próximo Martelo do juízo, cara Esse item aqui É... Pra mim ele é um item OP, cara Ele é um item muito OP Dependendo pra qual personagem Se usando Ainda mais pro Bartolomeu, cara Vocês vão ver o porquê, tá bom? Saca só Ele te dá mais 10 de todos os ativos Mais 70 de armadura E mais 300 de mana Como eu disse Bartolomeu precisa de mana Ele tem um acumulável Que se chama Lançamento Rápido 3, cara O tempo de espera da habilidade É reduzido em 15%, tá bom? Bartolomeu já tem... Já tem as skills, cara Com o dao bem baixo Então 15% reduzido É bastante coisa Tá bom? Já melhora mais ainda E ele tem outro não acumulável Que é a Maldição Celestial Que aqui é que tá o negócio Os alvos são atingidos Por um relâmpago estrondoso Após o lançamento da habilidade Seu próximo ataque Causa dano de base adicional De 125% Reduzindo a velocidade Do movimento do alvo E de inimigos próximos Em 30% Num raio de 300 Durante 2 segundos Ou seja, cara Depois que tu usar uma habilidade Ele vai Vai lançar um raio No inimigo Esse raio Já vai dar Um dano adicional, tá bom? Depois desse dano adicional Que o raio vai dar O seu próximo ataque O ataque base Que tu dá ali O ataque básico normal Ele vai causar 125% a mais de dano E vai reduzir A velocidade de movimento Do alvo Em 30% Em 2 segundos No raio de 300 Ou seja, cara Se tu vai tá atacando um Eros Vamos supor Que ele tem uma mobilidade Muito alta É... Além de tu dar um dano Muito forte nele, cara E quase não vai conseguir Fugir de você Porque você vai atacar E ele vai reduzir A velocidade de movimento dele, cara Então tu vai tá ali Atacando ele E vai tá conseguindo alcançar ele Porque tu vai ter Um outro item Que eu vou mostrar pra vocês Depois ali Mais um pouco de velocidade De movimento Então Combado com teus grifos Com tuas joias Tu vai conseguir alcançar Heróis que atacam A distância Heróis corpo a corpo Que vão tentar fugir de você Por causa disso aqui, cara Cara 125% a mais De dano No seu ataque básico, cara É muita coisa, cara Muita coisa mesmo E além disso Ele ainda reduz O dano de movimento Do alvo Do alvo E dos inimigos Próximos em 30% No raio de 300 Durante 2 segundos Isso é muito bom, cara Muito bom mesmo É... Depois a gente tem As espadas bicolor Aqui Bicolor Que te dá força Atilidade, dano E mais 25% de velocidade de ataque Aqui é a hora Da gente ter velocidade de ataque Aqui é por item De velocidade de ataque Porque aqui a gente tá Com uma build bem boa Pra tancar E pra dar dano E além disso Ela também te dá Velocidade de movimento Em 12% É isso que eu te falei Você vai estar com uma velocidade De movimento bem alta Aqui já Tá bom Aí ela tem um nó acumulável Que concede a cada ataque 30% de chance De reduzir a velocidade de ataque 35% Para heróis corpo a corpo Em 20% para heróis à distância Por 3 segundos Ou seja, cara É... Em 2 segundos Tu vai diminuir a velocidade dele E em 3 segundos Você vai diminuir a velocidade de ataque dele Então qual a probabilidade De você levar um X1 Cara Não tem Muito boa É... Depois a gente tem que agarra mortal Agarra mortal, cara É... Ó, o nosso escrito único aí Um salve pro único aí, cara Mas agora eu tô em vídeo, mano Não vai dar Eu sempre acabei do princípio Ele comecinho do canal Ele tava comentando e tal Foi até ele que me indicou Esse daqui Que eu tô jogando até hoje Bom, depois a gente tem a garra mortal aqui, galera É... Esse item aqui também é muito bom, cara Que ela te dá 40 de dano Com 16 de força Mas aqui é o que eu tô... Aqui é o que é o bom dela, tá? Ela vai te dar mais 15, cara De redução de cooldown, tá bom? O que vai encarretar em 30% de redução Porque tu já tem um outro item Que tem o máximo é 40% Então tu não atingiu o máximo Tá em 30%, tá bacana E como eu te disse O Bartolomeu Ele já tem um cooldown baixo Com esse item Com esses dois itens Que vai reduzir em 30% Vai ficar mais baixo ainda, cara Então vai ser habilidade Em cima de habilidade Então... Vai ser muito bom esse item aqui Pra ele por causa disso Além de dar 40 de dano, né, cara Tem 25% Ataque também, ó Golpe verdadeiro, cara Esse aqui é muito bom 25% do dano De seus ataques E habilidades físicas É convertido em dano integral Ou seja É... 25% do dano De todas as habilidades juntas É... Do dano de... Que tu tá usando junto E o teu dano E o dano normal De ataque básico dele junto Todos esses... Todo esse dano É... 25% desse dano todo Vai ser convertido Em dano integral Ou seja Dano que ele vai dar Por ataque Dano que ele vai dar Por ataque básico E isso é muita coisa, mano Por isso que ele até É o último item Porque daí aqui Ele vai pegar... É... Uma força É... Ele vai pegar... O dano de todos os itens Tudo E vai formar Pra ti em dano integral Dano base de cada ataque Então isso é muita coisa Por isso que ele é um item bom E eu coloco ele no final E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? É... Só deixa eu responder Nosso mano aqui Tô gravando, mano E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Tá bom? Dessa play aí Dessa build também Se inscreve se você não é inscrito No canal E ativa o sininho aí Pra receber a descrição De vídeo novo aí Pro YouTube te enviar Os vídeos, tá bom? E só peca o like, cara Que ajuda muito Porque se você dá gostei E o YouTube sabe Que vocês gostam do meu vídeo E ele vai se impedicar Pra vocês no vídeo, tá bom? E é... Deixem no comentário aí Também seus feedbacks Tá bom? De o que vocês estão achando Dos vídeos O que eu posso melhorar Pra vocês, beleza? O que vocês acharam Dessa build Enfim, deixem nos comentários aí Conversa comigo Que eu converso com vocês Vamos marcar pra gente jogar junto Enfim, e beleza, galera É isso aí Acho que era isso mesmo Essa videozinha Espero que vocês tenham gostado mesmo Obrigadão Por que tá no final do vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito No canal de novo E é nóis Obrigadão Tamo junto Falou